Bom, boa noite. Sem mais delongas, eu queria chamar meus companheiros de mesa, começando por dois personagens do filme que a gente acabou de ver, na verdade, um personagem do filme e um outro personagem daquela história. Jean-Marc van der Weyde. Francisco Mendes, que o Elinor Brito não veio, não pôde vir, mas nós temos aqui a presença do Francisco Mendes, que não está no filme, mas estava no grupo dos 70, que chegou ao Chile naquele momento. João Tobias Azulay, que é cineasta, diplomata, que tem uma participação importante, até na razão de a gente estar podendo ver esse filme hoje aqui. Eu acho que é isso, estamos todos aqui, não é? Ah, sim, Plínio Fraga, claro, que está lançando, que é o autor da reportagem, que está sendo lançada hoje para a revista, o número 3 da revista Zoom. E ele vai também ter a oportunidade de falar um pouco para a gente sobre a revista e como ela se conecta com esse tema. Antes de passar a palavra aos componentes da mesa, eu queria só trazer à mente uma rápida questão para todos nós que terminamos de assistir esse filme, a qualquer momento que a gente assista ou reassista, é sempre muito... é sempre um momento muito duro para todos nós. para nós que não vivemos diretamente, para quem não viveu diretamente aquilo ali, mas recolheu, recebeu todos os ecos disso, para nós que somos testemunhas daquela história, para eles que são testemunhas daqueles fatos diretamente, é sempre uma coisa muito impressionante. Eu acho esse um dos filmes mais impressionantes da história do cinema, em termos de... não como peça dramatúrgica, como peça, o que seja, mas como registro absolutamente quente, direto e chocante de uma realidade que pouco se conhecia naquele momento. Hoje, em dia, talvez, soe um tanto redundante você ouvir essas pessoas contarem aquelas coisas, depois de tudo que se soube desde então, mas se a gente remonta àquele momento, janeiro de 1971, apenas uma semana depois deles chegarem no Chile, libertados em troca do embaixador suíço, naquela época não tinha YouTube, não tinha internet, não tinha circulação de filmes de imagens tão fácil e tão corriqueira como a gente tem hoje, não era uma época em que se sabia tudo, em que se podia ver tudo, muito menos coisas daquela natureza, coisas que, digamos, tecnologias de tortura que não se sabia que existiam, que eram absolutamente objeto de segredo internacional, era uma tecnologia que estava sendo passada pelos americanos, para os militares brasileiros, às escondidas. Ninguém sabia como é que essas coisas aconteciam. e essa narração em detalhes, essa narração encenada, dessa maneira que nos constrange às vezes, nos coloca em uma situação muito desconfortável, muitas vezes, e que naquele momento ali era o objeto de uma catarse, de um exorcismo, de uma sensação que a gente não pode nem imaginar o que era aquelas pessoas estarem ali, tendo a oportunidade de confiar em alguém para contar o que tinham sofrido e que os seus companheiros continuavam sofrendo. Então, acho que, por todas essas razões, é um filme único, talvez muito singular, e que, felizmente, a gente está podendo hoje ver de uma maneira mais aberta e até mais curada, um pouco, de alguma maneira, em relação a tudo aquilo. Mas eu queria imediatamente passar, bom, para quem não sabe, o Saul Landau, que é aquele que aparece gravando as entrevistas quase que o tempo todo, com o Nagra na mão, e o Haskell Exler, que estava atrás da câmera sempre, eram cineastas americanos, o Saul Landau é também um escritor, muito engajado nessas questões de política americana e internacional, e tem livros, vários livros lançados, inclusive alguns sobre a questão chilena. Então, ele estava ali com o Haskell Exler, que é um diretor de fotografia e documentarista também muito engajado, um cara da esquerda americana, e que eles dois estavam ali para fazer uma entrevista com o Salvador Allende, com o presidente Allende, era em 1971, Allende estava no poder, e, enquanto eles aguardavam a oportunidade de serem recebidos pelo Allende, eles souberam da chegada desse grupo dos 70 a Santiago. E ele os procurou e pediu, então, que eles narrassem isso para a televisão americana. Então, era um filme que foi feito originalmente para a TV americana. Eu queria passar, talvez, a palavra, começando pelo Jamar, que está ali, e é uma pergunta que é inevitável, para alguém que estava ali no filme, que dá seu depoimento e que tinha acabado de passar por tudo aquilo. Como é, Jamar, ver esse filme hoje para você? O Jamar foi visto recentemente também em um outro documentário muito importante brasileiro, chamado Diário de uma Busca. Ele foi padrasto da Flávia Castro e aparece no filme falando também bastante, então já é praticamente um personagem do documentário brasileiro já reincidente. Eu queria saber, Jamar, como é para você ver isso hoje e o que você lembra das circunstâncias em que vocês confiaram e foram acessados por essa equipe? Como é que vocês resolveram falar? Como é que você se sentiu naquele momento e como é que você se sente hoje? Talvez isso seja um bom início de conversa. Boa noite. Na verdade, eu tinha até comentado com você antes, quer dizer, esse filme eu vi poucas vezes. A primeira vez que eu vejo uma grande parte dele. Eu vi um pedaço uma vez nos Estados Unidos, eu vi um pedacinho curto, poucos anos atrás, quando o filme reapareceu aqui, que fizeram uma entrevista para o jornal e perguntaram sobre o filme, eu vi só a parte em que eu apareci. Na verdade, olhando o filme, para mim, eu acho que eu fico deprimido vendo o filme. Não só porque as lembranças não são boas, como tem um monte de companheiros e companheiras que desapareceram já de lá para cá, alguns de forma trágica, de modo que não é exatamente, infelizmente, não dá para ser um... Uma festa. Naquele momento, no Chile, na verdade, tinha uma situação peculiar, a minha situação era muito peculiar, no grupo dos 70, o Chiquinho vai poder comentar talvez isso, porque eu era o único ali fora, digamos, um dos filhos do Bruno Piola, entendi uma ou outra pessoa, eu era o único que não estava na guerrilha, eu era presidente da UNE, fui preso por isso, era militante de um partido clandestino, mas que não era a favor da luta armada naquela altura, naquele momento, naquela forma, e a minha saída é uma história, até hoje, relativamente pouco explicada, exatamente por que eu fui escolhido para sair daquele grupo. E, ao chegar no Chile, houve uma situação também peculiar e singular, é que recebi uma espécie de voto de confiança generalizado do grupo dos 70, tanto que a primeira entrevista pública que nós demos no Chile, eu fui o porta-voz dos 70 naquela entrevista, com a imprensa chilena e internacional. Eu só posso atribuir isso ao fato, não porque eu fosse particularmente simpático, amigo de todo mundo, eu não conhecia a grande maioria, mas já havia uma representatividade política, a UNE era uma entidade muito forte naquela altura ainda, não tinha sido destruída como foi depois, e só lembrando que da minha diretoria, dos 10, quer dizer, só uma nunca foi presa, quer dizer, dos 10, 6 morreram, então a UNE, depois disso, praticamente desapareceu, só foi ser reconstruída já no final dos anos 70. Então, tinha um pouco esse papel, e eu comecei, naquele momento, eu comecei uma função que eu acabei assumindo durante praticamente dois anos, que foi denunciar, quer dizer, os crimes da ditadura, torturas, assassinatos, etc., em vários lugares do mundo, começando no Chile, depois na Europa, entendi vários países da Europa, depois nos Estados Unidos, no Canadá, e isso foi um... Eu acho que cumpri bem aquela missão, inclusive com alguns casos, que eu posso dizer com alegria que algumas pessoas sobreviveram a partir das campanhas em que eu participei. Agora, no caso, eu não me lembro bem como é que o Saul Landau e o Axel apareceram. Eu conversei com eles naquela altura, inclusive que o Landau falava espanhol, mas o Axel não falava nada, porque poucas pessoas conseguiam me comunicar com ele em inglês. E eu acho que não houve nenhuma desconfiança maior, acho que havia algum tipo de informação que dizia que eram pessoas confiáveis. A gente resolveu dar aquele depoimento, confiando que ele ia ter uma repercussão nos Estados Unidos. Na verdade, depois eu fiz uma turnê dos Estados Unidos, em 73, que eu rodei praticamente o país inteiro, passei dois meses fazendo conferências dos mais diferentes tipos de público. E o único lugar que foi mencionado o filme, ou que o filme foi apresentado, que eu me lembro, de todos os públicos que eu encontrei, foi na Califórnia, em Los Angeles, onde foi apresentado um centro estudantil, em que eu fiz uma palestra, o filme tinha sido apresentado lá. De modo que até hoje eu não sei exatamente que impacto ele teve. Talvez o Tom possa dizer isso melhor do que eu. Mas eles foram, só eram um cara claramente politizado, o Wexler também, mas ele era bem mais reservado, e tinham, digamos assim, batia a bola com a gente, falava a mesma língua, digamos assim. Então, acho que eu não me lembro que houvesse nenhuma desconfiança em relação a isso. Algumas pessoas do nosso grupo recusaram a participar, o Chiquinho pode até explicar por quê. Por que não apareceu no filme? Por que ele não apareceu no filme? É uma boa, passar essa bola para o... Bom, apesar de eu e o Jean estarmos na mesma prisão, nós saímos da Ilha das Flores praticamente, ele tinha saído um pouco antes para a aeronáutica, mas fomos companheiros de prisão, nós éramos de organizações diferentes, como ele já disse. Eu era da ELN, uma organização que desde o princípio foi uma organização de luta armada, e o Jean era da ação popular. E devo dizer que todos nós da ELN nunca entendemos por que o Jean não era da ELN, já que o Jean era tão com a gente. Tudo que a gente enfrentou lá na prisão, o Jean era um descabeça, estava lá com a gente, nunca esmoreceu, entendeu? Mesmo depois do golpe no Chile, ele foi uma pessoa que ajudou muito a salvar companheiros. isso a Emília aqui que está fazendo outro filme sobre a história e já está sabendo disso. Mas, quando nós chegamos no Chile, primeiro de tudo era a liberdade, era uma coisa assim, nós estávamos na prisão, nós saímos, muitos dos companheiros que estão no filme saíram da tortura, o Brito, que deveria estar aqui, estava com as costas todas marcadas, de queimaduras, e daí vocês viram algumas torturas. E, pô, chegar no Chile, além do mais é uma outra coisa, um Brasil de tanta repressão e o Chile de tanta liberdade, a luta de classe era uma coisa aberta. Você entrava nos cinemas, eu me lembro que eu vi lá o Saki Vanzetti, maravilhoso filme, metade da plateia aplaudia e metade vaiava. Dentro do cinema, a luta de classe se manifestava. Era uma coisa fantástica, então viver aquilo, para nós, era fantástico. O filme era uma oportunidade de a gente fazer, a gente vivia pensando em fazer denúncia. Eu, por exemplo, coordenei junto com algumas outras pessoas uma grande exposição frente à Casa Central da Universidade do Chile, na Alameda, onde os artistas plásticos chilenos fizeram painéis imensos sobre a tortura e tal, e a gente ficava ali, dia e noite, distribuía propaganda da guerra, da luta nossa e tal. Mas era uma experiência, a gente tinha liberdade de fazer isso. Onde que no Brasil, naquele momento, a gente poderia fazer uma exposição contra a tortura? Então, foi um momento de muita liberdade. E esse filme era a possibilidade de você falar para o mundo, certo? sobre o que estava se passando no Brasil. E por que eu não estou no filme? Eu já falei que eu pertencia à Eliane, de Carlos Marighella, e os militantes da Eliane tomaram a decisão do seguinte, olha, nós não vamos aparecer no filme, nós vamos ficar com as caras muito manjadas, e o objetivo de todos nós éramos treinar em Cuba, eu acho que a Dora fala isso no filme, a Dora, infelizmente, se matou, era uma pessoa belíssima, inteligentíssima, ótima companheira, e ela diz isso no filme. O nosso sonho era o seguinte, nós vamos treinar e vamos voltar para o Brasil. Nós vamos criar o Brasil socialista, mesmo que isso nos custe a vida, como custou a de muitas. O nosso sonho era isso, era o Brasil socialista. Certo? Então, a minha organização, e nós éramos quadros da organização, disse, olha, não vai sair, não vai participar do filme. É por isso que eu não estou no filme. Por isso que eu ficar conhecido, usar as caras conhecidas, e ao voltar... Isso, isso, isso. Para falar a verdade, acho que você se deu um raciocínio errado, porque, para a cara de vocês ficarem conhecidos, o filme tinha que passar do Brasil. Como ele não ia passar de jeito nenhum, não sei se vocês fossem presos nos Estados Unidos. Já um conflito alienígena. Continua. A história continua. Bom, obrigado, Francisco. A gente vai voltar a conversar um pouco mais. Eu queria passar agora para o João Tóber Azulay, que estava no consulado, trabalhava no consulado brasileiro em Los Angeles, em 71 mesmo, quando tomou conhecimento da existência desse filme lá, e começou um trabalho muito interessante de divulgação do que estava acontecendo no Brasil através desse filme. Eu queria que você contasse um pouquinho desse trabalho e como esse filme te acompanha até bem recentemente, até hoje. É muito difícil falar desse filme, porque talvez esse seja o filme que eu mais revi na minha vida. Eu sou cineasta e costumo rever filmes, mas esse eu sou compelido a rever pelas mais diversas circunstâncias. e é muito curioso que a impressão é que, sem nenhum exagero, cada vez que eu assisto, parece que eu estou assistindo pela primeira vez. E como se estivesse vendo um filme novo. E outra coisa muito estranha sobre esse filme é essa trajetória dele. ele indiscutivelmente... Eu me pergunto se há muitos filmes desse gênero na história do cinema que registrem com uma atualidade... Atualidade... Porque a característica desse filme é que ele é uma denúncia de tortura recriada, sem dúvida alguma, mas muito próxima... Essa recriação é muito próxima do momento em que aqueles fatos tiveram lugar, aconteceram. Então, é praticamente como se fosse... Se a gente estivesse vivendo aquilo. Todos eles estavam com as marcas psicológicas e físicas muito frescas ainda. Então, isso passa muito fortemente no filme. O que aconteceu em relação a mim é que esse filme simplesmente me caiu no colo. E, imediatamente, eu fiz uma sessão lá em casa onde eu tinha um projetor de 16 milímetros e eu tive a imediata consciência de que eu, certamente, estava sendo o primeiro brasileiro a ver aquele filme. E você aí... Não adianta. Daí você está, enfim, está com aquele compromisso com relação que você vai elaborando, elaborando. Eu acho que estou elaborando até hoje. E eu aí comecei a fazer uma coisa um pouco... Sem pensar, claro, eu, cônsul do Brasil, em Los Angeles, fazendo exibições na casa das pessoas, lá em casa, desse filme. Quer dizer, estava botando praticamente a minha cabeça, não é? O Bado Cutelo, entende? Sem falar, numa exibição, uma delas, a mais, talvez, foi, assim, importante, foi na casa do músico Oscar Castro Neves, que vivia lá, radicado lá, pertencendo a um grupo de brasileiros, brasileiros no exterior, imigrantes, de uma maneira geral, se mantém muito unidos. Então, havia, assim, nessa noite, a gente fez essa sessão na casa dele, havia uma presença, assim, de uns 50 brasileiros, só brasileiros. Entre eles, Tom Jobim e Elis Regina. E eu fui com o meu projetor lá, passei, e é o aí que eu tive, talvez, foi a primeira sessão, assim, para um grupo de brasileiros. ele provocou reações durante a sessão, imediatas, assim, por parte das mães presentes. Quando falam na criança e tal, aquilo provoca uma aversão. Hoje, eu comecei a me perguntar, quando agora, quando o João Marco falou, que esse filme, a única vez que eu ouviu falar, ele passou, não sei quanto, dois meses lá, viajando, foi a única vez que ele ouviu falar, foi, de repente, na Califórnia, eu tenho a impressão que esse filme provoca uma aversão, porque ele vai, além do que um filme deve ir em matéria de revelar. Foi uma coisa que me ocorreu hoje, pela primeira vez. Como é que esse filme, só agora, está sendo exibido no Brasil? Essa é a primeira, nós todos aqui, vocês todos, estão participando, aliás, o jornal já noticiou isso, essa é a primeira exibição pública em cinema desse filme. Ele foi exibido na televisão, no Canal Brasil, também recentemente, então, é uma das primeiras coisas que a gente se pergunta, como é que um filme desses, que registra um capítulo importantíssimo da história contemporânea brasileira, leva 40 anos para ser divulgado? que repressão é essa? O Paulo Abrão, que é presidente da Comissão de Anistia, quando tomou conhecimento desse filme, me falou, disse assim, para mim, é o registro, o documento mais importante de que eu tomei conhecimento, que existe para mim, entendendo, sobre a tortura, exatamente pela força que ele tem, ele transmite uma verdade crua, é quase como se a gente estivesse torturando, assistindo aqui, algo assim, e eu acho, eu tenho a impressão que provoca uma certa aversão. Bom, nessa sessão ali, na casa do Oscar Castro Neves, eu, terminou, o Tom levantou, já contei essa história, mas acho que vale a pena contar de novo, foi para o piano, e aí começou a tocar Aquarela do Brasil. Aí eu me aproximei, me cortei no piano, e ele disse assim, depois desse filme, só tocando Aquarela do Brasil, entendeu? Não dá para falar muito sobre esse filme, entendeu? E, enfim, entendendo, eu não tive cópias, dizer assim, naquela época não havia nem videotape, nem nada, só quando houve a redemocratização, é que, e aí já havia sido introduzido, inventado o videotape, eu aí consegui uma cópia em vídeo, e aí comecei a fazer uma série, uma certa divulgação logo, junto ao Tortura Nunca Mais, uma coisa importantíssima foi que o Haskell Wexler, naquela ocasião, isso foi mais ou menos em 86, por aí, por aí, enfim, segunda década dos anos 80, já depois da abertura e tal, evidente, que ele me enviou uma cópia em DVD, perdão, em VHS, em videocassete, ele me mandou também a transcrição de todos os depoimentos, porque, vocês sabem, ele gravou 20 horas de filme, dessas 20 horas, tirou essa uma hora, mas, como, entendendo, é comum se fazer, quando se faz um documentário, se transcreve, se passa para o papel, todos os depoimentos, as pessoas editam, a partir do papel e tal, e esse material, ele, evidentemente, se perdeu, porque são sobras de filme e tal, mas sobrou, aquela retranscrição, e eu encaminhei essa retranscrição, entendendo, em março, assim, nessa altura, por tortura nunca mais, e eu soube que as denúncias que estavam ali serviram para incriminar, entendendo, alguns torturadores, entendendo, que isso é um trabalho que, eu acredito, inclusive, que ainda está muito no início, agora, com a Comissão da Verdade, é que talvez ainda se possa, mas nesse material, como nesse filme mesmo, há vários nomes e tal que precisariam ser investigados. Bom, eu não quero monopolizar aqui a mesa, porque eu acho que essa é uma oportunidade que a gente tem, é a primeira vez que a gente está tendo a oportunidade de apresentar esse filme publicamente em uma sala de cinema e com a presença de pessoas que estiveram lá na época em que esse filme foi filmado. Então, tudo o que eles puderem nos contar, como é que, eu gostaria de saber como é que, que lembranças vocês têm da, como é que surgiu a ideia de fazer um filme desses, porque eu acho que isso é uma coisa tão única, esse filme, tudo o que a gente puder saber sobre o que é que gerou, a realização desse filme, eu acho que pode ser importante. Não sei se o Jean-Marc ou o Francisco poderiam, gostariam de acrescentar alguma coisa agora a essa pergunta do João Tobi, sobre as circunstâncias do surgimento do filme. Eu assisti a esse filme, ainda em Santiago, eu assisti a esse filme, ainda em Santiago do Chile. Acho que a maioria dos 70, foi numa biblioteca, se não me engano, na biblioteca do Museu Nacional, já não me lembro, acho que há 40 anos. Mas eu me lembro do seguinte, nós não ficamos chocados, mas eu me lembro que os chilenos que assistiram conosco, os bolivianos, o Chile era um centro de agregar todo mundo da América Latina, os uruguaios, principalmente, que diziam que gostavam de ver as sonhas de tortura para se prepararem para a tortura, os tupamaros e tal. E eu me lembro disso, eu assisti esse filme completo a primeira vez no Chile. Depois, sabia da essência dele, mas nem sabia que você, João, você tinha o filme, por exemplo. Quem nos disse que você tinha o filme foi o Luiz Alberto Sanz, que, aliás, aparece aí no filme. O Luiz Alberto Sanz é o que conta a história do Marcos, não é? É. Aliás, ele também tem um filme chamado, feito no Chile, chamado Não é hora de chorar, não é hora de chorar, que alguns personagens até se repetem. A Dora, por exemplo, é um dos principais personagens do filme do Luizão. Quem a Dora é essa que, no final, aparece falando sobre a questão das crianças, da educação e tal. Essa é a pessoa, essa é a companheira. Antes de passar para o Plínio, queria só lembrar que ali tem, na verdade, três, pelo menos três pessoas que morreram tragicamente. O Frei Tito, como todos sabemos, a Dora, que se suicidou em Berlim alguns anos depois, e o jovem, o assistente chileno que faz o papel do torturado ali naquelas cenas do carro e do negócio dos testículos, que também estava ali como assistente local, mas depois, com o governo Pinochet, ele foi perseguido, foi torturado e desapareceu também. Então, é mais uma história terrível ali que o filme contém de alguma maneira. Ele, de alguma forma, ele estava vivendo antecipadamente o que ele viria a viver mais tarde, naquele papel ali. Bom, a gente vai voltar a conversar sobre o filme, tem algumas questões aqui que eu posso trazer também para a gente conversar, vocês também vão trazer questões, mas eu queria fazer essa passagem aqui para a revista Zoom, que está sendo lançada hoje o terceiro, o número 3 da revista editada aqui pelo Instituto Moreira Salles, em que, se a gente folheia a revista, vai encontrar logo um elo com o filme, porque a gente encontra aqui fotos da Dora, da Jovelina, do marido dela, o Manuel Dias do Nascimento, aquele casal que o filho os viu sendo torturados e tal, e dentro de uma reportagem do Plínio, que encontrou nos arquivos recém-liberados fotos de crianças fichadas como subversivas, como terroristas subversivas. Plínio, conta para a gente essa experiência. Eu pedi, só me cedo, para complementar uma coisa aqui, eu acho que eu deveria passar essa informação antes, até mesmo do meu depoimento, que é o seguinte, quando houve agora essa iniciativa de a gente divulgar o filme, essa coisa toda, eu entrei em contato com o Haskell Wexler e pedi a ele que ele desse um depoimento, e ele me mandou um depoimento por e-mail que eu gostaria de ler, porque acho que, inclusive acrescenta uma série de informações aqui, que ele me mandou em 9 de julho, agora. O Wexler está com 94, 5 anos por aí, mas que ele mandou um depoimento bastante lúcido que eu acredito que acrescenta talvez alguma coisa nessa, esses fragmentos que a gente não consegue ter muita informação, não é? Sobre o que que gerou isso, não é? Então diz ele, 38 anos antes que um documento tornado público pelo governo norte-americano revelasse a existência de uma cooperação Brasil-Estados Unidos para derrubar o governo chileno, nos encontrávamos em Santiago do Chile à espera da entrevista que nos daria o presidente Salvador Allende. Nos jornais de Santiago, reportagens relatavam a chegada de 71 presos políticos brasileiros que haviam sido trocados pelo embaixador suíço no Brasil, sequestrado por seus companheiros. Os artigos informavam como esses brasileiros haviam sido submetidos a torturas brutais nas mãos do governo Emílio Médici, Emílio Médici. Contactados, vários membros do grupo concordaram em recriar, sem se machucar, entre parênteses, as torturas que haviam sofrido até recentemente. Tomamos conhecimento de como esse grupo de jovens, na sua maioria, e estudantes haviam respondido aos níveis dramáticos da pobreza e desigualdade no país e a opressão implacável da ditadura militar contra todos os que queriam mudar essas condições. Vários relataram que ao se submeterem a torturas como choques elétricos, estupros e pendurados no pau de arara pela parte de trás dos joelhos, viram e ouviram, entre aspas, conselheiros, fecha aspas, americanos, presentes durante as sessões de tortura. Nancy Mangabeira, uma das vítimas que cresceu no Brooklyn, identificou num desses agentes o sotaque americano. O governo dos Estados Unidos tinha apoiado o golpe militar de 64 contra o governo democraticamente eleito do presidente João Goulart e fornecido ajuda ajuda a junta que se gabava de aplicar a tortura em todos aqueles suspeitos de subversão. O filme Brasil Relato de Tortura foi exibido em algumas estações de TV dos Estados Unidos. Quando a TV pública de Nova York anunciou que o filme seria exibido, David Rockefeller, proprietário de extensos domínios no Brasil, protestou negando que no Brasil se praticasse a tortura taxando o filme de aspas propaganda comunista. Ameaçou suspender sua grande contribuição anual se a emissora exibisse o filme, o que ela fez. Após o golpe militar de setembro de 1973, o governo militar chileno, agora aliado com outros regimes militares na América Latina, passou a colaborar totalmente com o governo dos Estados Unidos. Os brasileiros com apoio da Comissão da ONU para refugiados se asilaram em outros países. Nosso câmera assistente, Jorge Miller, que posou em algumas das cenas de tortura como uma das vítimas, aspas, desapareceu. A paisana, policiais o sequestraram na rua em Santiago quando filmavam um comercial. Testemunhas em uma das casas de tortura chilenas dizem que recebeu choques elétricos e afogamento antes que fosse assassinado e seu corpo atirado de um avião. Recordamos Maria Auxiliadora, uma estudante de medicina, rindo enquanto descrevia seu estupro e espancamento coletivo, mas que adquiria um ar de gravidade ao descrever a tortura dos outros. Tito, um estudante de teologia que disse haver tentado se matar porque tinha sofrido uma perda irremediável de sua dignidade. Em 1977, Maria Auxiliadora pulou na frente de um trem na Alemanha. Tito cortou os pulsos em Paris. Outra vítima de tortura, Marcos, apresenta sequelas permanentes dos choques elétricos que recebeu. Hoje, temos confirmação daquilo que suspeitávamos, que o governo de Nixon foi conivente com o regime militar brasileiro na campanha de aniquilamento dos governos progressistas em todo o hemisfério e com a prática formal ou informal da tortura como método anticomunista. Na verdade, o presidente Nixon e seu conselheiro de segurança nacional Henry Kissinger decidiram intervir nos destinos do povo chileno pouco depois de além de ter sido eleito em setembro de 71. O diretor da CIA Richard Helms tomou notas numa reunião da Casa Branca que registram autorização para o emprego da violência e de todo o dinheiro necessário para eliminar o governo socialista eleito do Chile. Material recentemente liberado para conhecimento público documenta uma reunião na Casa Branca entre os presidentes Nixon e Médici. Aspas agora. O presidente disse ser muito importante que Brasil e Estados Unidos colaborem estreitamente neste campo. Fecha aspas. informa o documento. Aspas. Caso dinheiro ou outro tipo de ajuda discreta sejam necessários isso poderá se arranjar. Aspas. Disse Nixon ao presidente Médici em dezembro de 71. Médici informou a Nixon que oficiais militares brasileiros estavam articulando com seus homólogos chilenos para derrubar a Lende que morreu durante o golpe de estado apoiado pelos Estados Unidos em setembro de 73. A questão da tortura ressurgiu hoje como um problema de comportamento político dos Estados Unidos e nossa experiência indica que a utilização de meios ilegais e brutais para extrair informações e intimidar a oposição existia muito antes que os horrores do 11 de setembro tivessem ocorrido. Durante décadas funcionários dos Estados Unidos ativamente encorajaram e apoiaram a tortura rotineira por governos militares aliados algumas pessoas apenas preferiram desconhecer esse fato. Durante uma década dezenas de milhares de latino-americanos experimentaram choques elétricos afogamento privação de sono e outras agressões físicas todos por uma razão premente anticomunismo e agora antiterrorismo. a verdade é que a tortura representa a essência do terror e aqueles que a praticam pela razão que for são Haskell Wexler. E só para complementar tem uma frase do Saúl Landau que acho muito interessante também que ele disse que eles estavam quando eles estavam montando o filme ele disse que foi percebendo aos poucos que eles não tinham na mão um filme sobre tortura mas sim um filme sobre heroísmo. Isso que eu acho que é uma perspectiva que aponta para uma leitura bem diferente do filme dessa coisa da vítima contando mas que na verdade são gestos que devem ser muito mais vistos na área do heroísmo do que da vitimização. Mas então retomando Plínio o seu trabalho lá com os arquivos. Deixa eu contar um pouco como é que a gente chegou nessa reportagem que está na revista se chama Infância Banida Infância Banida basicamente ela conta a história de algumas fotografias que mostram quatro crianças de dois, quatro, seis, nove anos de idade que foram formalmente banidas do Brasil essas crianças perderam sua cidadania brasileira passaram vinte anos fora vivendo quase a vida toda em Cuba não tinham documento não tinham passaporte quando houve anistia não puderam retornar que eles não tinham como comprovar que eram cidadãos brasileiros e como a gente chegou nessa história é importante porque em julho muitos de vocês devem lembrar algumas fotos que saíram em vários jornais com alguns artistas numa passeata da anistia e havia espiões acompanhando esses artistas e o Flávio Pinheiro aqui do Instituto Moreira Salles conversando comigo sugeriu que ele achava que tinha uma história uma reportagem a ser feita ali por que essas fotografias surgiram em julho de 2012 as pessoas às vezes não conseguem entender por que nós vamos chegar nesse filme que é importante para essa discussão que a gente está tendo hoje aqui em julho começou entrou em vigor uma lei nova que as pessoas acham que é só uma burocracia mas acaba sendo importante que é uma lei de acesso à informação que obriga o Estado brasileiro a formalmente aceitar requisições de informação que seus cidadãos façam por meio legal ou seja qualquer um hoje tem um direito legal de pedir uma informação não só antigamente ele dizia a seu respeito e hoje sobre qualquer assunto o Estado tem que te dar uma resposta ele tem elementos lá de classificação sigilosa ou não etc, etc o que acontecia numa sociedade que não era informatizada como é hoje o serviço de informação trocava muitos documentos entre eles obviamente se sabe que tem uma conta já chegaram mais de 150 mil documentos foram queimados por serviços de espionais serviços secretos serviços de inteligência da ditadura militar mas muitos deles faziam cópias eles tinham documentos que circulavam que era justamente para pegar os que eles chamavam de terroristas e de gente que era vigiada pela ditadura esses documentos havia várias cópias e essas cópias circulavam então o que aconteceu agora em julho mais de 15 mil documentos que pertenciam aos diversos serviços de informação porque houve uma época que a marinha tinha o seu a aeronáutica tinha o seu o exército tinha o seu então de alguma maneira todos os documentos foram parar quando houve a centralização primeiro no Serviço Nacional de Informação hoje na Agência Brasileira de Informação tudo que havia os documentos que havia mais de 15 mil documentos trifotos documentos relatos de espionagem etc foram parar no Arquivo Nacional qualquer pessoa que pode chegar lá pode fazer uma pesquisa é um mundo é um mundo porque tem fotos eu mostrei algumas para o Chico Mendes que me ajudou nessa reportagem por exemplo tem fotos do Jamar que não sei se ele viu aqui eu tenho aqui algumas fotos dela tem fotos de gente em momentos terríveis fotos de pessoas nuas em momentos pós-tortura tem fotos que saíram nos jornais que pouco conheci não reveladas na verdade fotos do Vlado mostrando do Vladimir Herzog momentos depois de ele ter sido assassinado que foi o que ocorreu que por exemplo que hoje as fotos estão sendo analisadas que mostram que tem uma uma marca no pescoço dele comprovando que ele não se suicidou porque a partir da análise da foto você pode chegar a uma análise que derruba a tese de suicídio tem uma foto inétida do Marighella após sua morte é um mundo de documentos que estava no porão da ditadura que vai agora começa agora sendo analisado por pesquisadores etc então foi muito difícil a gente chegar a escolher uma história que fosse relevante para a gente contar quando eu esbarrei com essas fotos quem são esses garotos são quatro crianças que estavam com a avó a dona Tercina Dias que é tida como mais antiga na época ela tinha 52 anos era a mais antiga militante política brasileira em atividade por quê? ela tinha um filho que é o Manuel Dias do Nascimento que aparece nesse filme com a mulher que é a Juvelina e ela o filho já era militante do PCBR desculpa do Partido Comunista brasileiro quando ele diz para ela que vai entrar na clandestinidade e ela fala vou com você então ele tem na verdade um filho que é o Ernesto e ela tem também um outro filho dela que tem mais dois filhos e ela pega essas três crianças que são netos direto dela e tem mais um outro garoto que é um garoto que ela ajuda a criar quatro garotos e vai criar uma espécie de residência de fachada numa fazenda que o Lamarca vai ter treinamento para a guerrilha ela tem essa participação que é compor uma família de fachada acaba todo mundo preso por uma longa circunstância e essas crianças acabam sendo primeiro três deles são mandados para o Juizado de Menores tirados da avó e de pelo menos um casal dos pais e uma delas fica com a avó que é o menor por alguns períodos e em algum momento esse menor que é o Ernesto vai assistir a tortura que a gente fala no filme que mostra ali que é o Juvelina e o Manuel Dias Nascimento a gente estava mais ou menos quando estava conversando com o Flávio e com o Tiago Nogueira que a gente toda azul a gente estava mais ou menos falando disso entre julho e agosto quando o Canal Brasil exibiu o filme pela primeira vez no Brasil depois de 41 anos foi exibido esse filme o Brasil um relato de tortura e foi muito coincidente porque não tinha uma relação direta até chegar nesse personagem eu fui mexendo nas fotos tentando achar contar essa história e nunca tinha sido contada a história desse garoto que estava vivendo hoje em São Paulo estava com a irmã dele também morando em São Paulo os outros dois garotos moram um em Duco de Caxias aqui no Rio o outro mora também no interior do estado do Rio pouco afastados no fundo eles são irmãos de criação não tem uma relação um pouco distante hoje por várias questões familiares então a gente resolveu contar essa história e era importante o papel que esse casal aparecia nesse filme contando toda a tortura que eles sofreram e eu fui falar com o Landau por causa disso o Exler realmente já está com 90 eu acho que 92 eu acho o Landau mais jovem está com 83 garoto praticamente e o Landau contava essa história que o filme foi exibido na TV Pública de Nova York ele contou a história do Rockefeller pressionando o Rockefeller tinha o projeto Jari aqui no Brasil tinha um caminhão de dinheiro aqui deve ter sofrido as evidências também dos militares brasileiros contra o filme porque o filme rodou muito o mundo eu acho que entendo um pouco o que o Chico fala quando não quis aparecer porque todo mundo no fundo ali queria voltar queria voltar como clandestino muita gente voltou e a gente pegou aquela lista dos 70 que estava no Chile e o Chico fez comigo uma contagem ali que tinha 16 morridos não é Chico? 17 morreram sendo que 8 de causas digamos ou alguns alguns voltaram na resistência alguns entrando no Brasil foram fuzilados nós falamos dos que se suicidaram faltou o portão Gustavo Schiller que era um jovem ele nunca se conformou dele ter na tortura apontado pessoas entregue pessoas e tal e quando ele chegou no Brasil ele achou que a vida aqui seria outra coisa ele ficou desesperado mas para vocês verem o desespero dele ele se jogou num edifício em Copacabana do nono andar o apartamento estava com os vidros fechados as janelas fechadas se jogou quebrando janela e tudo o Gustavo Schiller que era um dos mais novos entre nós a Verinha tinha 19 anos o Schiller tinha aí 20, 21 no máximo certo? Bom então é uma história que acaba se casando porque a gente está narrando a vida de hoje esses garotos que estão aí na idade praticamente de 30 a 40 e poucos anos voltaram para o Brasil até a década de 90 por exemplo esse Ernesto que é o garoto de dois anos ele conseguiu um documento que prova que está na reportagem que a Polícia Federal tratou o garoto de dois a irmã de quatro o outro de seis o outro de nove estão fichados tem um papel que a Polícia Federal descreve os dois como subversivos terroristas submetidos a exame de corpo delito nessa delegacia e os presos foram entregues à Polícia Federal trocados pelo embaixador etc eles foram tratados como se fossem adultos no decreto de banimento deles eles de fato só parecem acompanhantes de Tercina de Júlio Oliveira mas em toda a documentação interna da Polícia Federal eles foram tratados como presos e o Ernesto quando ele volta para o Brasil ele volta já com 20 e poucos anos ele estudou em Cuba fazia palestras em São Paulo já na década de 90 ele foi seguido pelo SNI durante várias palestras que ele deu e ele botou toda essa documentação num pedido que ele faz na Comissão de Anistia quando você fala da exibição do filme a Comissão de Anistia usou esse filme também como prova para uma série de processos de abertura de processos de indenização e a Comissão da Verdade também requeriu esse filme para essa série de depoimentos que eles estão tomando aí para o futuro sabe-se lá o que vão fazer dessa investigação acho que é um primeiro ponto que a gente podia abordar também eu acho que a gente pode caso tenha já alguma pergunta ou algum comentário da plateia a gente já pode ir trazendo aqui para aquecer a discussão teria alguém interessado em fazer alguma colocação enquanto não aparece então eu ah alguém tem ali tá boa noite meu nome é Murilo eu sou estudante de geografia aqui da da PUC e eu eu tinha assistido pela metade esse filme na TV Brasil e passou e eu não consegui assistir novamente eu falei poxa pinto essa oportunidade de eu chegar a viver e ia ter assim pessoas que estavam diretamente relacionadas com o filme uma coisa que pelo menos do do Jean uma pergunta que tem uma uma frase que você disse que realmente não tinha alternativa naquele momento a não ser a luta armada é lógico com a distância histórica que tem e agora também com uma com a presidenta que participou da luta armada bateu naquela época a gente vê até uma desesperança muito grande porque chegou uma hora que o discurso aqui não tinha alternativa e do outro lado também falava que não tinha alternativa se não exterminar todo mundo era uma época muito difícil era um radicalismo de ambas as partes e eu não sei como é que vocês conseguiram viver um pouco com isso e ver agora se realmente assim sentir que isso valeu a pena assim eu a partir dessa entrada da democratização e a própria presidenta agora se realmente isso ainda porque antes eu acho que ficava uma coisa meio velada as pessoas não se expunham não chegavam tanto de uma forma quanto de outra não chegavam mais abertamente para dizer não eu acreditei nisso e eu fiz isso porque eu acreditei mesmo eu vejo muito no depoimento de oficiais que participaram de sessão de tortura que eles nunca não eu fiz isso porque acreditavam no regime sempre tem uma não porque eu recebi ordem mas não dizia que acreditavam sei lá no projeto político que estava sendo imposto ali no momento a pergunta mesmo mas se o Jamar que hoje acha que valeu a pena isso eu acho que a essência da sua questão é essa e como e até é interessante porque você disse ali que Jamar que não havia opção realmente e no entanto você não estava na luta armada existia uma outra opção que não a luta armada para você naquele momento na verdade aquela afirmação que eu repeti várias vezes não foi só naquele filme depois que eu saí do Brasil me valeu algumas censuras do meu partido porque na verdade o partido acreditava que existia espaço de uma luta política de massas quer dizer de movimento social com toda a repressão e na verdade a estratégia da ação popular era uma chamada guerra popular prolongada que era a herança do maoísmo na análise do partido não existiam as condições militares nem políticas para se fazer lutar armada naquela altura e na verdade eu tinha uma certa divergência com essa posição no momento que eu saí da prisão travei uma luta interna no partido até que eu me convenci de que o partido tinha razão e eu não tinha que havia sido na verdade do ponto de vista da avaliação da nossa possibilidade de avançar e crescer em um processo de enfrentamento armado acho que a história mostra que a gente não conseguiu perdemos militarmente nós fomos derrotados eu diria que politicamente o efeito eu não sei se é o efeito da luta armada em si mas a brutalidade da repressão que se estendeu muito além da militância digamos assim armada ela pegou praticamente todos os segmentos e todos os todo tipo de reação por mínima que fosse eu me lembro do caso quando o Betinho foi preso ele não foi preso não ele escapou de ser preso em Mauá em São Paulo quando ele era operário ele foi denunciado ele não foi trabalhar naquele dia por sorte ele era hemofírico teve uma crise não foi trabalhar mas a fábrica onde ele trabalhava foi tomada pelo exército os operários todos postos contra a parede e os dedos duros iam apontando esse aqui é esse aqui não é esse aqui é é ou não é não significa que as pessoas fossem militantes eram pessoas que tinham opiniões ou tinham manifestado de alguma maneira algum tipo de inconformismo desagrado ou revolta contra a situação social política ou fosse ela qual fosse e todos que foram apontados mais de uma dezena aliás bem mais do que isso foram perto de 30 foram levados e torturados ou seja a expressão da brutalidade policial gerou a meu ver uma reação social muito grande num primeiro momento gera claro aquilo que é o objetivo dessa repressão que é intimidar apavorar as pessoas não reagirem não se reunirem etc mas digamos assim do ponto de vista moral do ponto de vista político ela foi gerando um isolamento do regime que apesar de ter sido um dos períodos de mais amplo e acelerado desenvolvimento econômico do país com absorção maciça de mão de obra naquela altura não deixou de ser um regime profundamente isolado então eu acho que de alguma maneira por portas travessas eu digamos que aquela resistência que se manteve naquele momento foi capaz de ter uma vitória política apesar de uma derrota militar acho que de certa maneira você tem um embrião de manifestações que surgem posteriormente que vão gerar então o movimento de massas que a gente já acredita eu pessoalmente acreditava que não tinha mais muito destino nem muita possibilidade inclusive porque eu estava vivendo aquilo no tempo que eu fui presidente da UNE que a gente não conseguia entrar numa faculdade não conseguia reunir três estudantes sem botar em risco alguém então era uma a impressão que eu tinha que realmente não existia nenhuma possibilidade de fato existia essa possibilidade se mostrou real no futuro a partir do crescimento das mobilizações na segunda metade dos anos 70 as coisas também tem que ser vistas dentro do contexto da época o que que era a época era a época do Vietnã a época em cima da revolução cubana em cima da revolução chinesa e o que o caminho foi que a guerrilha a luta armada e tal essas coisas também tiveram como tudo no mundo forte influência eu como historiador tenho que acreditar nisso então havia isso quer dizer o mundo era isso também e era assim que a gente lia todo mundo queria a guerra popular prolongada queria sabia que não ia se acabar com a ditadura num dia só o Marighella tinha uma leitura um tanto diferente ele dizia assim o povo já está maduro eu me lembro sempre de uma frase do Edu Lobo que dizia assim quem não tem mais nada a perder só vai poder ganhar e no entanto continuou perdendo certo e não se enganchou com a gente e nós ficamos praticamente isolados depois de alguns anos ficamos isolados e é como diz o Jean militarmente fomos derrotados tem alguma algum inscrito o evento que aconteceu boa noite meu nome é Sérgio eu fiquei interessado em saber óbvio que você não não poderá talvez quase pessoas poderão definir o que aconteceu com as crianças que foram cadastradas registradas como subversivas eu fiquei aqui pensando sobre a nossa condição assim de brasileiro de cidadão você acha que isso aconteceu por descuido desinteresse falta de ferramentas para motivação de ter uma responsabilidade social maior como você vê isso se você acha que é desinteresse não não foi desinteresse é que foi deliberado mesmo quando as crianças foram colocadas no avião com a roupa do corpo saíram sem pegar a certidão de nascimento sem pegar nenhum tipo de nem roupa nem papel nada em casa eles colocaram no avião com os 40 primeiros trocados pelo embaixador pelo embaixador alemão no caso na época pelos sequestradores do embaixador alemão antes dos 70 que a gente viu no filme aqui quando eles chegaram a Cuba eles eram filhos de militantes pronto e acabou passaram lá os pais deles estavam presos aqui no Brasil só saem eles estavam com a avó apenas a avó era banida formalmente ou seja tinha sido banida do país não era mais cidadã brasileira os pais só chegaram lá um ano e meio depois foram treinar guerrilha em Cuba tentaram voltar para o Brasil foram para o Chile depois o Chile houve outro golpe militar no Chile eles voltaram para Cuba ficaram até 86 em Cuba os pais voltaram primeiro depois da anistia tentando arrumar os documentos para trazer as crianças de volta demoraram quase três anos nesse processo que era difícil você tentar provar que essas crianças eram filhas deles ali também eles conseguiram voltar para o Brasil com muita dificuldade e totalmente sem ambiente no país acabaram crescendo em Cuba falavam espanhol não falavam quase português e quando chegaram aqui ainda foram seguidos pelo Serviço Nacional de Informação na época do SNI não sei se era questão social não acho que foi foi deliberado pelos militares que iriam fazer isso nesse filme de 70 tinha quatro crianças ali que são as filhas três crianças da família Piola que aconteceu algo diferente elas foram colocadas no avião dos 70 para viajar junto com a família mas tiveram documentação e não foram formalmente banidas ali então elas tiveram outro tipo de facilidade digamos assim entre aspas para tocar a vida propriamente hoje vive na Itália e tem conseguiram tocar a sua vida de forma mais tranquila do que essas quatro crianças que praticamente deixaram de existir os meus filhos são brasileiros mas nasceram no resílio nasceram na Suécia eu tenho três filhos e o registro de nascimento deles sueco está lá escrito statusless quer dizer sem nacionalidade são apátradas então não podiam a embaixada brasileira se recusou infelizmente eu perdi essa carta porque eu tentei com a minha filha mais velha hoje uma mulher de 38 anos mas a carta dizendo que ela estava registrada como subversiva imagina nasceu na Suécia ela saiu do Chile na barriga da mãe então registrada lá como apátria não a carta dizia que ela tentava contra a segurança nacional com certeza bom alguém tem alguma pergunta que não seja diretamente para o Jean-Marc ou que o envolva diretamente porque ele foi autoalerte já deve estar voltando se não enquanto isso eu perguntaria eu pediria ao Jean-Tobre que falasse um pouco para a gente desse projeto do filme que vocês estão fazendo você está produzindo com a Emília e a Sandra que é justamente sobre esse grupo dos 70 que estava ali no Chile naquele momento como é que é esse projeto dá uma resumida para a gente Jean-Tobre é a boa notícia eu digo a boa notícia porque eu tenho para mim que esse filme o Brasil o relato de uma tortura ele deixa um travo que o Jean-Marc definiu como deprimente eu acho que ele não deixa uma boa sensação nas pessoas que o assistem a mim nunca me deixou mas ao mesmo tempo e ao mesmo tempo ele te agarra de uma certa forma e eu acho que a boa notícia é que num determinado momento ele gerou a necessidade de que essa história continuasse a ser contada e isso aconteceu aqui com a pessoa que está aqui presente Emília Silveira que é a atual diretora desse projeto eu sou apenas um produtor minoritário do projeto o produtor é o Cavi Borges e a Emília Silveira junto com a Sandra Moreira resolveram continuar a história do grupo desses 70 que foram asilados banidos e asilados no Chile e hoje se encontram os que continuaram vivos boa parte desapareceu lamentavelmente como a gente já viu e a ideia desse filme chamou 70 que é um filme que já está em curso hoje assinamos inclusive um contrato de participação da Globofilmes o que é uma coisa ouviçareira porque garante que o filme encontrará um espaço na divulgação e tudo na sua circulação e aqui nós temos dois personagens presentes do filme que são o Chico e o João Marque que fazem parte dos entrevistados e a ideia do filme eu acho que é uma ideia muito assim vital e muito saudável muito importante porque ela conta que a história continua o que aconteceu com essas pessoas que em um determinado momento das suas vidas foram de tal forma massacradas como a gente viu e enfim talvez a Emília queria acrescentar alguma coisa sobre o filme e os dois personagens aqui presentes também o Plini estava falando sobre coincidências então esse filme começou numa grande coincidência porque nós nos conhecíamos eu sou ex-preso política fui presa dois anos tinha um ex-marido que saiu nessa lista e soube de um encontro dos 70 e quando eu comecei a tomar um contato maior com a história eu falei bom isso dá um filme bacana vou começar a pensar no filme o Chomico pensando num filme assim assim aí ele falou 70 Chile exilados pusher mas existe um filme americano feito pelo Haskell exatamente sobre essas pessoas e aí o filme começou nesse núcleo de coincidência positiva e ele vem vindo assim eu acho que a diferença primeiro são 40 anos depois uma visão de eu pertencer a esse núcleo revolucionário a favor a favor da luta armada todas as coisas que a gente vem falando é uma leitura 40 anos depois de alguém como nós todos aqui estamos vivendo reintegrados com as suas profissões com as suas vidas então o meu interesse é realmente contar uma história de superação se quiser resumir quer dizer pessoas que tiveram essa vida que passaram pelo que passaram no Brasil e que chegaram no Chile e enfrentaram novamente uma outra história parecida perderam tudo de novo alguns foram perseguidos de novo alguns quase morreram outros morreram outros foram presos no estádio nacional aí foram espalhados pelo mundo todo então quem são essas pessoas hoje e eu acho que a minha vontade no filme é que na hora que esse filme termina e você é um espectador você olha e diga mas caramba eles são pessoas como nós que só não são iguais a nós porque viveram um determinado momento histórico onde a coragem ou o nome se quiser dar isso juntou um grupo de pessoas que sonharam em fazer a revolução que sonharam com a luta armada mas é uma visão hoje onde esse filme fala de tortura fala de prisão mas ele conta histórias engraçadas ele de certa maneira tem uma leitura autocrítica mas não formal assim do que representou esse sonho e uma coisa que você foi derrotado num certo aspecto então é um filme de hoje que tem um olhar sobre essas coisas e quer entender quem são essas pessoas quem são esses homens essas mulheres é isso um filme de vidas obrigado Emília Jamar quer acrescentar alguma coisa vou voltar aquela pergunta que o companheiro colocou porque de repente o cinema é uma forma espetacular de concentração de emoções tem duas coisas que eu me lembro em relação a que respondem um pouco a questão que ele colocou afinal de contas que efeito teve a luta armada naquele período eu diria que apesar vou parar com outro filme não sei se vocês viram todos certamente muitos viram a batalha de Auger do Ponte Corvo no final na batalha de Auger a história da revolta da nacionalista dos argelinos na cidade de Auger lutando uma luta armada contra o exército de ocupação francês e eles perdem eles perdem são massacrados até praticamente o último na verdade tem uma parte do filme quase no finalzinho ele termina com a prisão do último dos combatentes e o filme termina de uma forma espetacular que pouco depois meses depois que acontece esse fato tem uma rebelião popular em Auger as massas vão para a rua descem da Casbah ocupam a cidade manifestando-se no meio de tanques de tropa francesa todos os paraquedistas franceses que tinham liquidado militarmente a resistência de repente afogados no mar de povo quando a gente se rebelando o que mostra que apesar da derrota militar quer dizer fica uma vitória moral que eles continuaram simbolizando a resistência naquele período eu diria que nós tivemos uma grande vitória moral na verdade nós estávamos com digamos que a justiça estava do nosso lado e isso de certa forma sobrou nesse período todo e um outro comentário também sobre o cinema não sei se vocês viram o desaparecido Missing aquele filme do Costa Gravas eu estava no Chile na época do filme vários daqueles episódios contados ali alguns eu estava perto outros eu soube do filme ou da filmagem? não do filme em que a ação a história se passa é onde a história se passa no Chile eu estava naquele momento lá havia um monte daquelas coisas que apareceram algumas eu assisti outras eu sabia que tinha acontecido mas eu tenho a sensação curiosa eu não me lembro no período que eu tive no Chile de ter ficado tão apavorado como eu fiquei vendo o filme o filme trouxe concentradamente toda uma série de situações que na hora estava lá adrenalina correndo ativo participando das coisas eu não me lembro ter tido o pânico que me deu eu me torcia na cadeira eu vi esse filme com o Cláudio Abramo que estava na época correspondente da Folha de São Paulo em Paris tem uma hora que ele botou calma cara já passou é só um filme é só um filme falar em é só um filme eu queria trazer uma questão ainda tem um tempinho ainda queria trazer uma questão aqui que eu até queria trazer o Avelar para essa conversa um pouco também que é uma pessoa que pensa muito documentário tem algumas questões nesse filme que são polêmicas que dão margem a uma série de questionamentos inclusive alguns já foram explicitados na imprensa etc que se que se referem principalmente a dois aspectos um o comportamento de alguns personagens de algumas pessoas diante da câmera os risos é um riso que a gente nota que é basicamente um riso de nervosismo é um riso de falta de intimidade com aquela situação de estar diante da câmera etc mas que para algumas pessoas é interpretado como uma coisa meio leviana meio brincalhona e tal e o outro aspecto é a questão da exposição mesmo da encenação da tortura que é sempre um elemento difícil delicado em qualquer tipo de representação seja no teatro no cinema etc e que dá margem por exemplo ao Eduardo Escorel que se manifestou que escreveu sobre o filme dizendo que o filme era obsceno era obsceno porque transformava o sofrimento alheio em espetáculo eu não sei onde o Escorel viu o espetáculo nesse filme gostaria até que ele estivesse aqui para dizer mas de qualquer forma o filme pode suscitar esse tipo de reações de percepção etc eu queria ver um pouco como é que vocês o Jean-Marc principalmente vê isso no filme e do ponto de vista interior de dentro do filme e queria que o Avelar também falasse um pouquinho como ele vê isso do ponto de vista do espectador do documentário da pessoa que estuda que analisa que pensa o documentário não sei se eu consigo responder a sua pergunta a sensação vendo o filme quer dizer que eu até comentei o filme para mim é deprimente porque é uma eu não sei se o objetivo do filme é deprimir ou revoltar quer dizer deveria as duas coisas deveriam funcionar na verdade ele é uma coisa em muitos momentos constrangedora inclusive tem passagens que a gente mesmo olha assim o pessoal pegou pesado não precisava ter ido tão longe nessa cena ou naquela cena é evidente que a Dora tinha uma reação nervosa na entrevista dela isso é claríssimo porque ela é uma pessoa inclusive das mais traumatizadas desde o período não por acaso porque ela se matou depois mas de fato a reação é essa e ela transmite uma certa estranheza tanto é que o próprio Sol Landau ele comenta na coisa mas você está achando graça e ela diz não não é isso mas o fato é que dá uma certa uma certa sensação de constrangimento como é que você vê isso na verdade o documentário começou a fazer registro do documentário de som direto dez anos antes fez 59, 60 que você começou a filmar com som direto até então o som era a narração e não existia o nagra que aparece na mão do Landau associado a uma câmera de maneira que você pudesse a uma câmera silenciosa de maneira que você pudesse filmar e registrar imagem e som ao mesmo tempo eu lembro isso por dois motivos primeiro estávamos ainda num aprendizado de fazer conversas filmadas e era uma nesse caso aqui eu acho que nem as pessoas que falavam sabiam exatamente como falar nem as pessoas que estavam filmando sabiam exatamente como filmavam quer dizer isso me ficou claro ver essa ideia em função de uma outra coincidência já que ele estava falando aqui de várias coincidências que ocorreu nem quem estava preso nem quem estava lá no Chile nesse momento poderia fazer essa ligação em dezembro de 70 na mesma época em que o Giovanni Boucher foi sequestrado quase que na mesma semana eu não posso garantir mas ele foi sequestrado se não me engano de 7 de dezembro a 16 de fevereiro cheguei perto com a correção mas nessa semana estreou no cinema no Rio de Janeiro um filme dirigido pelo Arthur Garcia que é o Medium que no Brasil teve o título de Dias de Fogo e a ideia central desse filme tema do filme é a responsabilidade de quem filma com essa questão que está sendo filmada há uma cena no filme extremamente marcante que provoca um conflito entre dois cinegrafistas de cinejornais e de televisão quando um dos protagonistas do filme vê numa televisão um assassinato de um político e de se perdia queria estar lá como é que eu não filmei esse assassinato e isso provoca sempre nos começos o que a gente sente quando está filmando um assassinato por trás de toda a história que eu vejo aqui cantada no filme quando eu revejo o filme do Jackson Melojo eu tenho a sensação de que a questão que está em jogo é principalmente essa como é que eu vou filmar isso não essa cena que está aqui mas a questão que essas pessoas que estão sendo filmadas viviam vou encenar vou conversar com eles como conversar que não vou conseguir levantar todo o horror que foi a tortura eu acho que é significativo que esse filme feito em 71 esteja numa ponta de um comportamento cinematográfico de toda a década de 70 que é o cinema militante na Europa logo em seguida o cinema italiano em particular se dedica a uma produção militante e um pouco antes desse aqui os italianos começaram com o Zabattini mais uma vez a fazer uma coisa que ele chamava de cinejornais livres em que ele dava a câmera para que as pessoas registrassem algum acontecimento no bairro e ele simplesmente editava e fazia com que esses cinejornais circulassem e uma das coisas que o Zabattini dizia em torno desses cinejornais que ele exibia com uma um pequeno programa impresso que ele contava algumas coisas que ele achava que não estavam claras nas filmagens que tinham sido feitas pelas pessoas que não eram profissionais de cinema ele insistia no fato de que se alguma coisa não está bem filmada aqui nos cinjornais livres é porque o fato filmado perturbou a visão do cinegrafo e isso eu acho que é uma das coisas aqui temos dois profissionais que continuaram fazendo esse tipo de filme mas a situação é de tal modo envolvente que é perturbador como é que você vai contar essa história como é que você vai filmar isso eu acho que essas duas pontas e mais essa coincidência eu acho que dão uma porta para a gente entrar no filme de um lado essa coincidência de ter um filme feito pelo Arte Ovec sobre cinegrafistas que aqui se chamou de Dias de Fogo e que esse filme tinha sido feito dez anos apenas depois de poderem associar o Nagra a uma câmara de filmar e no começo da década em que predomina em todo mundo o cinema militante como uma herança de maio de 68 como uma herança de filmes que foram feitos mais ou menos da mesma época desse aqui com esse mesmo tom de trazer uma informação urgente que não estava sendo vinculada pela primeira vez e contar com uma reação como essa que estava contando e sentiu ao ver o filme o cinema então era alguma coisa extremamente envolvente era uma informação visual primeira vela deixa eu acrescentar uma coisa engraçada uma das o Landau lançou um filme nos Estados Unidos em maio de 2012 agora e era sobre o que eles chamam lá de os cinco heróis cubanos que eram cinco cubanos que desertaram para os Estados Unidos e o filme foi muito criticado nos Estados Unidos porque foi tido como tomando a visão cubana da história e a maior crítica que fizeram é um cinema militante pró-cuba foi justamente a crítica que ele recebeu agora em maio beleza obrigado é sempre bom passar a bola para o Avelar que aí vem gol só queria perguntar uma coisa vocês acham que o silêncio em torno desse filme foi tão longo se deve só a estas restrições ou se deve a mais coisas o Brasil tem uma reação branda e um pouco tardia ao que aconteceu na ditadura talvez porque as nossas atrocidades aqui não possam ser comparadas as atrocidades cometidas na Argentina no Chile ou no Uruguai mas como é que vocês veem isso quer dizer por que por que essa essa baixa reação ou essa pequena reação ou essa tímida reação as atrocidades que aconteceram no Brasil por que o pouco interesse por esse filme quer dizer o pouco interesse por mostrar e ver esse filme e se o pouco interesse mostrar e ver esse filme está associado a um pouco interesse mais geral de revisitar esse período de olhar para esse período tudo aqui ou melhor as reações aqui são reações claramente mais brandas ou mais ou menos audaciosas ou menos contundentes do que foram na Argentina o Vidé ela está preso aqui não tem ninguém preso então eu queria ouvir um pouco vocês o Chico e o Jamarque sobre isso sobre essa sobre como é que vocês veem isso porque o que eu acho que esse filme mostra e a Emília falou um pouco isso também é que o Brasil tem 436 desaparecidos o Prínio deve saber esse número melhor mas em torno disso há uma conta que chega a 600 e pouco é na conta do Hélio da 330 e a Argentina tem 30 mil desaparecidos e mortos então eu queria sentir de vocês o seguinte porque o que eu acho que esse filme mostra também e que está submerso nisso aí é que tá bom tem 330 desaparecidos e um número imenso de torturados e um número imenso há um número imenso do medo o medo que reinou no país nesse período é muito maior porque a expressão das suas vítimas mais fatais tá certo então eu queria entender um pouco isso ou não entender queria saber o entendimento de vocês sobre isso eu acho que nós voltamos para o Brasil 79 80 eu particularmente voltei em 81 a anistia foi no final de 79 acontece nós voltamos numa época em que o grande fato político era a campanha de dar diretas uma campanha multitudinária uma campanha maravilhosa por sinal eu acho que isso ocupou o espaço por outro lado acho que também nós fomos tímidos nós fomos tímidos a mim me surpreendeu como professor professor de história quando eu contava essa história a curiosidade era imensa a curiosidade era muito grande mas nós ousamos pouco claro que havia algumas aberturas mas nós não procuramos essas aberturas não nos dedicamos a isso de vez em quando íamos num lugar fazíamos uma palestra eu mesmo até com o Jean fiz algumas palestras mas eu acho que primeiro direta já depois o grande o grande movimento da juventude dos caras pintadas e tal eu acho que isso esvaziou um pouco o impacto por outro lado também mais uma terceira nós não voltamos organizados nós voltamos cada um por si nos encontravam nos reuníamos tomávamos chope juntos mas nós não voltamos nos organizados não nos organizando nos dizendo assim olha nós vamos falar sobre isso falar sobre aquilo vamos atacar essa frente vamos fazer uma organização assim ao contrário tentamos e o Jean sabe disso participou de alguma forma fazer um centro de memórias da luta armada no Brasil chegamos a fazer alguns atos e tal e essa coisa não foi adiante não achamos muito apoio não foi adiante certo então a sociedade também um pouco que ignorava porque veja só a luta armada foi quer dizer ela acabou praticamente 75 76 a ditadura foi até 85 então varreu isso na cabeça das pessoas mesmo torna a dizer que quando eu falava isso meus alunos era como se fosse havia uma grande curiosidade mas era como se fosse uma surpresa e a partir disso também eu comecei a saber uma porção de histórias que meus alunos me contavam certo mas eu acho que são esses os fatos não sei Jean o que você vai dizer a sensação que eu tenho assim depois do nosso retorno é que o primeiro fato é esse é uma dispersão política muito grande o exílio não forjou uma unidade política ao contrário acho que até mais de aspas a gente se uniu em cima de uma coisa mínima básica que era a anistia depois demos um passinho à frente no final da campanha da anistia no exterior que a gente o último evento da anistia no exterior que foi um grande evento que foi em Roma em julho já quase já quase no final de junho de 79 a anistia já praticamente já estava pintando o que ia sair tanto que houve uma discussão do grupo que estava coordenando essa dos comitês de anistia de toda a Europa que estava coordenando esse evento se fazia sentido a gente fazer um evento só sobre a anistia porque a gente estava começando a arrombar a porta aberta ia dar a pinta para o exterior de que a ditadura tinha cessado de desistir com a anistia então a gente deu um passo só vamos fazer uma conferência internacional pela anistia e liberdades democráticas no Brasil isso gerou um problema enorme entre nós teve discussões sem fim porque teve uma ala dos grupos dos comitês de anistia dos exilados que diziam liberdades democráticas isso é uma reivindicação burguesa a gente não deve bater nessa tecla aí o Bruno disse assim não vamos conciliar então vamos fazer o seguinte vamos pedir democracia democracia é uma palavra ampla democracia burguesa e liberdade então vamos pedir vamos fazer anistia e liberdade mas nem isso deu certo sei que no fim teve alguns que não foram porque a gente então vai ser liberdade democrática mesmo e dane-se mas a grande maioria foi mas isso não quer dizer que nós tivéssemos alguma identidade mais forte política ideológica tanto que a gente volta para o Brasil cada um foi parar no seu canto muita gente foi para o PT outros para o PDT acho que teve até gente que foi parar no PDS mas o caso foi o Moreira Franco mas ele tinha voltado antes mas isso é uma parte da coisa a segunda eu me lembro que logo no cúmulo acho que foi ainda em 81 que o Daniel lançou aquele primeiro livrinho dele sobre que tinha um pouco a história da luta armada documentos de diferentes partidos tratando da questão da luta armada e ele organizou um debate que para mim foi bastante simbólico ali na Cândido Mendes no centro da cidade e botou numa mesa os representantes de todas as diferentes correntes políticas do passado eu fui chamado para participar porque o chefão da AP que tinha até ajudado o Daniel a produzir o livro tinha morrido recentemente o ex-AP de plantão ali foi levado para o debate mas esse debate teve um lance curioso primeiro quando eu olhei o público e disse assim gente só tem ex-combatente aqui nesse negócio a gente já estava até cheio mas eram nós falando para nós já foi uma coisa um pouco ducha de água fria a segunda que me deixou mais deprimido foi quando estavam chamando a gente para vir para a mesa não sei o que estavam chamando o meu nome eu estava descendo e o Apolônio de Carvalho que representava o PCBR estava descendo à minha frente aí teve uma ex-militante do PCBR que estava na plateia quando o Apolônio passou por ele disse assim Apolônio não deixa a AP ganhar esse debate eu lhe disse não é possível eu pensei pelo amor de Deus o AP não existe mais o PCBR também não nós estamos aqui nos preparando para entreverar que é o que eu fiz uma vez uma avaliação naquele momento em que eu dizia assim e eu achei estranho assim porque imagino que depois essas coisas evoluíram mas a sequência de intervenções começou com acho que foi o Bairro Boatê que estava falando pelo MNR e a guerrilha do Caparaó em que ele começa a guerrilha do Caparaó quase deu certo aí pimba aí veio uma segunda uma terceira as pessoas falando se não fizemos o que tínhamos que fazer era isso mesmo não sei o que e tal e o interesse disse olha eu acho que não eu acho que todos nós cometemos o mesmo tipo de desvio com formas diferentes o nosso desvio principal que a esquerda inteira brasileira cometeu foi o que você pode chamar de vanguardismo todos nós achamos que nós estávamos com o freio nos dentes a revolução o povo vinha atrás de nós vamos embora vamos tocar para diante a P fez isso procurando mobilizar quer dizer o povo quer dizer o povo estudantes operários camponeses etc e tal muito além da possibilidade real desse povo efetivamente participar e os outros fizeram isso de forma armada mas erramos todos o nosso erro principal naquela altura foi o vanguardismo eu apanhei daqui para lá os outros sete que falaram e levei um pau redondo de todo mundo que diabo o que nós estamos acho que o comentário final que eu queria fazer aqui é o seguinte acho que não havia muita sintonia com essa história do passado naquele momento acho que você tem razão havia uma dinâmica da política do cotidiano da política presente que era muito forte atraente quer dizer e conduzia quer dizer esperanças muito grandes que você citou eu podia começar até pela eleição de governador em 82 que foi uma mobilização importante depois teve as diretas depois da campanha do Lula de 89 a própria constituinte foi uma campanha importante você tinha um processo de mobilização extremamente digamos assim denso quer dizer você permite agregar mais uma coisa nós saímos daqui juntos os 70 ou em todos os sequestros nós saímos daqui juntos certo depois do Chile houve a dispersão pelo mundo mas quando nós voltamos para o Brasil também não voltou todo mundo para o mesmo lugar nem para a mesma organização nem para a organização muitas delas já não existiam acho que isso também influiu nesse fato é mas completando tentando completar aí a sua resposta a sua pergunta eu diria que há uma por um lado havia essa questão de você estar integrado num processo político do presente e do futuro e o olhar para o passado ficou um pouco para lá acho que havia também pouca atenção digamos mais de mídia acho que o primeiro movimento de mídia importante que provocou um revival digamos assim do interesse daquele período foi aquela aquela seriada da Globo que foi logo antes do movimento dos caras pintadas Anos de Chumbo Anos de Chumbo Anos de Rebeldes não me lembro mais como é que chamava mas enfim aquele negócio provocou muita gente falando e você tem surtos periodicamente você tem momentos de discussão e agora curiosamente está havendo eu estou com uma espécie de memórias encalhadas há um tempão porque eu não encontro o tempo de acabar e você sempre diz a minha mãe fica no meu calcáin e diz assim esse assunto vai ser esquecido você nunca mais vai publicar coisa nenhuma agora o curioso é que cada vez se publica mais quer dizer e continua circulando e está vendo e está se publicando imagino que deve ter pelo menos um certo nível de interesse em torno do tempo o que eu acho preocupante em relação ao não discutir quer dizer esse passado é que como não não lembro mais quem é que dizia quem não é capaz de conhecer o seu passado e digeri-lo acaba revivendo ele então fiz uma conferência uma vez na faculdade lá na acho que estáço de sala que eu falava para garotar e disse assim olha vocês não viveram nada disso a maioria nunca não estava nem nascido quando a imensa maioria assim na totalidade tirando os professores que estavam por ali e que eram mais novos que eu não passaram por isso aí e nós vivemos uma situação em plenitude democrática as pessoas dizem o que pensam não são censuradas não são perseguidas pelo seu pensamento e muitas vezes nem pelos seus atos mesmo quando eles são fora da lei mas nada garante que o futuro nos assegure essa plenitude eternamente acho que eu sou dos que avaliam que nós estamos diante de uma década proximamente de crises contínuas por razões econômicas razões que vão derivar em razões sociais no Brasil e no resto do mundo ela começou em 2008 com a crise americana que se estende para a Europa e ela tenderá a nos alcançar com mais gravidade no futuro e nesses momentos de maiores crises sociais e econômicas a tentação do regime militar do regime duro está sempre presente e nós particularmente no Brasil não fizemos como os argentinos chilenos e uruguaios dizer nós não conseguimos porrugar a nossa força armada nossas forças armadas defendem e reproduzem internalmente um discurso de que eles estavam certos o que significa que em qualquer outra circunstância de crise eles podem repetir o jogo direitinho esse é o grande risco de não se fazer essa revisão em relação ao filme eu teria alguma coisa rápida a acrescentar eu desde que comecei a escrever sobre cinema a pesquisar e tal final dos anos 70 eu conheço a história desse filme eu sei da existência sabia da existência desse filme e ele se tornou uma espécie de era um filme mítico até que um belo dia o João Tobias o Lime me deu uma cópia do filme para eu conhecer isso faz poucos anos atrás três anos atrás mais ou menos mas até então era um filme mítico e que não teve circulação ele nunca foi um filme distribuído lançado comercialmente eu acho que em lugar nenhum ele passava nos Estados Unidos não sei em que circunstâncias mas nunca foi um lançamento comercial como esse existem outros filmes míticos também sobre esse assunto o Chris Marquer tem um filme sobre tortura do Brasil tem filme sobre Marighella que muitos de nós nunca viu nunca vimos o Chris Marquer tem um filme também sobre tortura que é um título até parecido Brasil tortura alguma coisa assim então existem uma série de filmes de obras de peças que estão aí e que ainda não foram não vieram à luz por inúmeras razões de distribuição de circulação e de interesse realmente agora filmes sobre a ditadura militar tem sido feito vários no Brasil ainda que abordando um pouco sempre por um aspecto mais de uma história pessoal de uma coisa mais na linha do drama humano etc mas o tema tem sido revisitado em filmes de ficção e documentários com muita frequência nos últimos talvez nos últimos dez anos João Tobias você quer falar alguma coisa sobre essa questão do filme do silêncio sobre o filme isso aí me perturbou muito durante muito tempo até agora até agora a possibilidade quando eu vi ele sendo exibido no canal Brasil eu quase nem acreditei e 40 anos com esse filme nas mãos eu não conseguia provocar interesse que o filme fosse exibido você tentou não é tudo verdade não conseguiu não foi e mesmo o canal Brasil passou depois de meia noite e eu tenho minhas dúvidas e uma vez só eu tenho minhas dúvidas se eles vão passar de novo eu tenho impressão que esse filme ele ultrapassa aquilo que pode ser mostrado que deve ser mostrado cinematograficamente o Hitchcock tem um depoimento em que ele diz que aquela cena do psicose em que o Anthony Perkins mata adiante no banho e aí tem um corte pro ralo e a água com sangue descendo o ralo ele diz assim se fosse a cores eu jamais faria esse plano só fiz esse plano porque ele era em preto e branco se fosse a cores pra mim ultrapassaria o que pode ser mostrado cinematograficamente eu tenho impressão que esse filme transgrite exatamente isso ele é todo assim ele todo vai além do que deve ser pode ser do que ultrapassa o limite do que a gente suporta então ele provoca essa versão uma outra explicação bom o Brasil também tem uma certa vocação para o esquecimento isso a gente já sabe que é clássico José Murilo de Carvalho escreveu há pouco tempo um artigo sobre isso ele comparando brasileiros e espanhóis tradição brasileira e espanhóis o espanhol não esquece nada nós esquecemos tudo e ele até pergunta isso aí é o que é uma benção ou é uma maldição essa capacidade de esquecer de superar e fora isso talvez aquilo que o Deleuze o filósofo Gilles Deleuze você comenta quando fala do Primo Levi dos livros do Primo Levi sobre o Holocausto ele diz assim que a gente sente uma vergonha de ser humano não é? dor de ser humano é de ser humano e que ele chega a dizer que é um dos temas assim majoritários prioritários da arte moderna da arte de uma maneira geral e que a função da arte é exatamente superar essa vergonha de ser humano que ele também se refere a vergonha porque é vergonha pelo ser humano não é dor do ser humano eu tenho a impressão que é por aí de qualquer forma não é coisa boa o filme tem uma coisa que ele não tem mediação nenhuma ele não tem mediação intelectual ele não tem ninguém comentando as coisas ele só tem a exposição bruta pura na própria carne dessas coisas então isso torna um filme um pouco complicado aliás ele fez uma seleção interessante até estava curioso saber se existia esse copião com as 20 horas porque eu fiz uma entrevista com o Saul Landau e o Wex que deve ter durado umas duas horas aquele pedacinho que eu estou andando com ele a gente subiu o seu de San Cristóbal filmando e conversando e eu me lembro que eu fiz questão de não falar muito de tortura porque todo mundo estava falando de tortura eu falei sobre política sobre resistência de movimento estudantil sobre 500 mil outras coisas mas ele fez uma seleção específica ele pegou as questões de choque quer dizer tem passagens em que uma ou outra coisa aparece jogando uma justificação da ação mas na verdade está praticamente concentrado na dimensão dramática mesmo do sofrimento e da opressão que era o objetivo da denúncia bruta Plênio você queria comentar alguma coisa para a gente encerrar que a gente está no limite aqui do eu queria dizer primeiro não estimular mas tem links do filme na internet aberto tem no Youtube inteiro só para lembrar e no no e-mail que o Axel mandou para você ele fala da presença dos americanos interessante na reportagem em algum momento eu tentei falar com com os meninos sobre as fotos tentar mostrar lembrar um pouco do fotógrafo ninguém consegue a foto não é identificada não tem um autor as fotos que estão na revista e o historiador Daniel Arão Reis foi quem lembrou que ele lembra das fotos que foram feitas com ele e ele disse que havia dois americanos que não segundo ele disse não disfarçavam sua característica de americano no momento que fizeram as fotos dele ou seja quando ele fala que os americanos não só ajudavam com dinheiro que todo mundo sabe disso no estímulo lá de Estados Unidos no Brasil mas também participaram do registro desse momento do envio dos banidos do Brasil para fora eu achei que essa coisa da foto porque as quatro crianças eram muito de dois quatro seis nove anos não lembravam se recordavam disso e o Arão foi quem lembrou disso só queria marcar isso também lembra até os filmes dos nazistas sobre que filmavam a própria ação deles nos guetos etc bom gente a gente está no limite aqui da hora eu acho que não é motivo de festa mas a gente pode sorrir porque isso ficou para trás espero que esses temores do Jean-Marc não se não se concretizem vamos dormir bem obrigado a vocês todos obrigado Jean Francisco João Tobi e Plínio boa noite aplausos aplausos Obrigado.